Eu vou te dar motivos que levam o seu cachorro a destruir a sua casa. Vamos pensar aqui, principalmente, nos cães filhotes. Meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário e idealizador do canal Dicas Boas para Cachorro e também do Professor Pet. O motivo que pode estar levando o seu cachorro a destruir a casa inteira ou várias coisas, vários objetos da casa é porque ele não foi ensinado ao que ele pode, de fato, destruir. Ou seja, é um cão mal educado. Ele não foi educado da maneira correta para que ele possa entender o que ele pode e o que ele não pode destruir. E aí sim, cabe aqui também o quarto ponto que eu já vou falar. Mas quando você oferece coisas para ele destruir, você mostra e incentiva o que ele pode destruir, naturalmente, esse cão vai preferir destruir aquilo onde ele tem uma recompensa maior do que destruir algo que não é tão recompensador assim. É claro que, como eu já falei, o ato dele mastigar, dele destruir qualquer coisa que seja, seja uma coisa que ele possa ou não, só o fato de ele estar ali destruindo, roendo aquilo dali já é recompensador para ele. Então é auto-recompensador. Por isso que a gente tem que dar coisas que ele goste de roer, que tem um cheiro mais agradável, que tem, às vezes, até recompensa ao interagir com aquele brinquedo ali, como também tem vários tipos de brinquedos interativos que a gente já falou em outros vídeos, né? Aqui atrás tem alguns também, tá? Então, assim, é muito importante que você faça isso. E aí a gente vai para o enriquecimento ambiental bem feito na sua casa. Por quê? Com o enriquecimento ambiental, o que é isso, né, Alexandre, enriquecimento ambiental? É quando a gente dá objetos, brinquedos, né? Coisas que o seu animal possa, de fato, interagir, brincar, roer, destruir, sem que sejam as suas coisas, sem que sejam as coisas que você gosta, que você tem na sua casa, que você quer que elas continuem inteiras, né? Então, a gente vai estar promovendo aí uma série de enriquecimento ambiental nesse espaço que ele fica, se ele for ficar num espaço mais controlado, se ele for um filhote num espaço mais restrito, ainda mais se ele for um filhotinho bem novinho, né? Mas se ele já é um cachorro adulto aí e tal, você também pode restringir alguns espaços, alguns quartos, alguma coisa assim que você não queira que ele entre, porque tem um risco maior dele destruir ou até mesmo de fazer um xixi errado, mas você precisa fornecer coisas para ele interagir para que ele não tenha vontade de destruir as suas coisas. Então, ao oferecer, por exemplo, um Kong recheado, como esse daqui, né? Isso aqui é um Kong, para quem não conhece, né? É uma borracha, tá? Ela é relativamente macia, né? Não é indestrutível, é para o animal lamber o que você colocar aqui dentro. Então, você pode rechear esse Kong aqui, ou uma bonequinha, ou algum outro brinquedo também interativo. Você pode rechear, seja com a ração dele, mas aí você precisa colocar alguma coisa junto para que a ração não caia toda de uma vez só. Você pode congelar, você pode triturar a ração com água, aí botar aqui e congelar. Você pode botar banana amassada, você pode fazer uma série de coisas, obviamente indicadas aí de preferência pelo veterinário, né? Para que esse animal não tenha um problema gástrico aí, também comendo só besteira, né? Mas, enfim, se você rechear da maneira adequada, isso aqui vai fazer com que esse animal tenha um entretenimento aí por 20, 30 minutos, até ele conseguir lamber e tirar aqui o máximo de coisas daqui de dentro. E aí ele vai poder passar um bom tempo prazeroso para ele, né? Isso aqui não é uma tortura. É como se a gente estivesse comendo uma pipoca. A gente não vai pegando uma pipoca e vai comendo uma por uma, ou duas, ou três por vez. Enfim, você tem um sacão de pipoca, você fica ali beliscando aquela pipoca ali o tempo inteiro. Então aqui basicamente seria isso, né? Cada lambida que ele dá seria uma pipoquinha que ele está comendo aqui. Então pra ele é muito prazeroso. O fato dele pensar em como tirar isso aqui, ele tem que segurar, ele tem que botar a patinha pra apoiar, pra ele poder lamber aqui. Isso também funciona como um estímulo mental pra ele. Então é um enriquecimento ambiental muito importante, né? Que eu recomendo aí que você tenha pro seu cachorro. E vai ser uma forma muito legal dele passar o tempo dele aí sem destruir a sua casa e tendo coisas pra fazer e pra destruir. Obviamente é interessante que você tenha outros tipos de brinquedo, né? Brinquedos que são feitos pra ruer de fato, né? Já que o Kong não é pra destruir, não é pra ser ruído. Então você deve deixar com uma certa supervisão, sempre falo isso. Qualquer brinquedo novo que você vai deixar com o seu cachorro, você tem que deixar ele sob supervisão primeiro pra entender como ele vai reagir, como é que ele vai brincar com aquele brinquedo, se ele vai entender como é que é pra usar. Vai que você dá um Kong e ele começa a achar que tem que destruir o Kong. Não é pra isso, né? Então você tem que fazer, ensinar pra ele brincar, como é que interage com aquilo dali. E esse é um outro ponto importante também que eu vejo muita gente errando. As pessoas falam pra mim assim... Mas eu já botei uma dezena de brinquedos pra ele ali e tal, e ele não pega nenhum deles, ele só quer saber de destruir a minha cama, ou o meu sofá, ou o meu chinelo e tal. O que que eu faço? Calma, né? Primeiro de tudo, não adianta você pegar um monte de brinquedo, jogar onde ele fica e falar, ó, meu filho, é isso aqui que você pode brincar, beleza? Tchau. E aí vai embora. Não é isso, você tem que interagir com o cachorro, com aquele brinquedo que tá ali. Porque ele tem que ver graça naquele brinquedo, ele tem que ver interação, ele tem que ver algo legal pra ele, gostoso. Então se você simplesmente bota o brinquedo ali e não interage com ele, não tem aquela relação brinquedo você e ele, né? Ele não vai querer brincar com aquilo dali, não vai se interessar. A não ser que ele seja autorrecompensador também. Que é o caso do Kong e outros aí que você pode rechear. De qualquer forma, você tem que oferecer na sua mão, deixa ele lamber na sua mão e depois você entrega no chão. E fica do lado ali, deixando ele lamber, brincando ali. Principalmente nas primeiras vezes, né? Não deixe, vá embora, fica acompanhando nas primeiras vezes. Pra que ele veja que você tá ali por perto, ele vai lambendo e tá vendo que tá tudo legal ali, gostoso e tal, tá aprendendo como é que é. Se ele tiver com muitas dificuldades no início, você tem que ajudar, facilitando aí a maneira como caem as coisas dali de dentro. Não vai botar congelada da primeira vez, né? Deixa uma coisa bem fácil pra ele tirar ali. Mesmo que seja só a ração, caso ele realmente goste da ração, né? Você pode botar ali pra ele comer ali dentro, não tem problema. É até recomendado e melhor que ele coma num brinquedo interativo do que na vasilha mesmo. Também já comentei isso em outros vídeos, mas a gente pode depois voltar a falar sobre isso. Mas é muito importante que ele tenha vários tipos de brinquedos diferentes, com texturas diferentes, com objetivos diferentes, pra que ele possa se entreter enquanto você não tá em casa, pra que ele não destrua tudo da sua casa aí, né? Ou os móveis, ou enfim, os objetos da sua casa. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir aí o vídeo, me seguir nas redes sociais também, professorpet.alixandra, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.